Pintando o muro, chegou um policial e falou assim para mim, meu, eu não queria levar você, cara, você parece ser um menino bom, parece, né? Ele era controverso, ele nunca aceitou as coisas pacificamente. Alguns que falavam assim, mas isso é uma discrepância, como é que ele tem 10 com você, 10 com você e com a gente ele tem meio? Eu nunca me interessei por matemática, portuguesa, achava muito difícil porque eu sou, eu fui deslexa, quer dizer, sou até hoje, né? Nossa, o Anze era terrível. Eu deixava para lá, sabe? Muitas vezes para não brigar eu ficava até quieto, né? E eu sempre penso nele como aquele menino bonzinho, eu acho que eu fui muito rebelde, eu sou até hoje, mas eu sou mais contido, né? E ele se aventurou pelo mundo, eu dizia isso para ele, então lute, lute, porque ser artista e ser reconhecido é muito difícil no mundo da arte. E a gente sabe ainda que ele vai chegar muito mais longe. É, eu acho que na verdade o artista ele não se forma nunca, né? Ele está sempre em transformação. Desde pequeno eu sempre procurei a desenhar, de alguma forma, né? Aí eu começava o quê? A desenhar no asfalto, eu tinha um asfalto, eu morava na Vila do Verde, tinha um asfalto liso ali, bem lisinho, eu pegava uns giz, eu pegava um pedaço de bloco quebrado e ficava desenhando no asfalto, ficava fazendo vários desenhos assim. Eu acho que desde essa época eu já tinha o fascínio de fazer uma arte na rua, porque a rua, eu era um menino de rua, brincava na rua, caia em rolemã, fazia outras coisas, então a rua era meu palco. Aí da rua eu comecei a passar também nos muros, como eles pegavam e faziam calçadas e faziam, deixavam o cimento cru e faziam o nome, né? Nossa, direto, pegava e faziam também, assinava ali, fazia uns desenhinhos nas calçadas assim, deixava minha marca ali. E aí eu passava outro dia e via ali e falei, nossa, tá aí, às vezes ficava lá por dois ou três anos, ia passando o tempo e aquela marca estava ali. Nossa, que bacana. E eu ia me identificando com isso. Ali eu já estava fazendo grafite sem saber que era o grafite, já estava demarcando o muro, fazendo coisas que para mim era legal. E sozinho, descobrindo e começando a descobrir. Eu, ó, no começo, eu olhava, quando ele era mais pequeno assim, até com 17, eu falei, Por que você fica fazendo essas coisas? Isso aí não vai dar em nada e tal, né? O meu sogro mesmo fala, você é peste, hein, moleque? Vê se você pegar numa enxada, carpi ou se não ajudar teu pai a fazer o pão, fazendo isso aí você não vai ter futuro nenhum. Ele começou trabalhando comigo lá no comércio, né? A parte da padaria, a parte da fabricação, eu fazia e ele ficava na frente lá, ele, a outra irmã dele, né? E quando ele começou o desenho, o vô, senta aí. Daí o vô, o que você quer? Vai que você beça. Ele brincava muito com o vô dele, ele desenhou inteirinho o vô dele. Daí o Supriano falou, moleque, mas não é que você tem dão mesmo? Ele trabalhava no balcão, mas ele ficava mais fazendo desenho. Ele chegava no freguês, ele largava ali já do lápis e já corria a tender, né? O freguês virava as costas e ele já pegava no lápis, né? Ficava só desenhando lá no balcão, né? E o meu pai, quando ele estava ruim na cama, o Anson foi lá ver ele, o meu pai falou assim, Anderson, eu vou falar com você, você vai ser um artista, filho. Continua o jeito que você está, você vai ser um artista. Foi a última palavra que o meu pai me deu, pô, outro dia meu pai morreu. Daí o Anson falou, tá vendo, né? Bem como o vô falou. Porque desde pequeno, desde criança, ele tem esse dão. Quando você é adolescente, você quer demarcar lugar. Eu lembro o que aconteceu, eu estava no Clibas com uma namoradinha da época e estavam atrás da escola e a diretora pegou e chamou o pai da menina e tudo e fomos expulso. Expulso não, é, tomamos uma advertência por um tempo, né? Eu fiquei revoltado, falei, meu, não está fazendo nada demais. Aí, com a rebeldia da época, eu fiz uma bomba, preparei uma bomba e fui fora do período de aula. O Paulinho levantou e falou assim, nós vamos? Eu falei, vai aonde? Porque o cara não sei, né? Vai aonde? Daí o Paulinho, ah, nós vamos acertar uma bomba aí lá no Clibas. Falei, vocês vão acertar a bomba no Clibas? Se eu ver com a polícia pegar, vocês não vão tirar ninguém, não. Daí, menino, foi mesmo. Eu pensei que não ia, foi. E eu sei que na época, eu lembro que saímos correndo uns quatro corteirão, fomos escondendo a casa do amigo nosso, e a polícia, chamaram a polícia, a polícia foi atrás, nós estávamos escondido embaixo da cama. Quer dizer, a polícia, tem alguém aí, tem alguém aí, eu só escutei a avó dele. Então, os meninos acabaram de entrar, esses vagabundo, que vão entrar embaixo da cama. Mas pegaram nós embaixo da cama e levaram, tipo, eu tinha o primeiro véu de vandalismo que eu tive, na época, aí foi muito sério, porque quebrou vidro também, foi, tipo, foi... Foi o seguinte, ele soltou uma bomba, uma bombinha na escola. Foi numa sala que eu explodí bomba que estava vazia, só que foi uma confusão danada. Aí, nisso, teve a reunião para decidir o que ia fazer comigo e com o Paulinho, que ele foi expulso e eu não, porque aí o Lilão estava na bancada e falou, não, ele prontou isso, mas ele é um menino bom, ele não responde, ele tem as suas dificuldades, mas ele é um menino bom. E sempre me apoio, eu dou uma oportunidade para ele, dou uma última oportunidade para ele. Daí eles deram a oportunidade, mas teve que fazer o... Cumprir lá o... Pintou o muro inteirinho, daí ficar babando a pintura dele, sabe? O que eu falei com o alemão, eu falei assim, Alemão, você soltou essa bomba, mas o barulho... Passa um outro carro, passa uma moto, de repente já mascarou o barulho da sua bomba. O vento já levou a fumaça, só que o seguinte, a sua arte, se você fizer a arte, ela vai ficar por muito mais tempo. Ok, daí ele conseguiu me dar a oportunidade, daí ele pegou e sentou comigo e falou, meu, você é um artista, você vai ficar fazendo essas coisas? Faz alguma coisa para você ser visto do lado do bem, não do lado do mal, vai subir de bomba, fazer essas coisas, coisas de bandido, Isso aí não se faz, você é um menino bom. Eu peguei e falei, é mesmo. E foi juntando o BO, juntando o BO, Cheguei numa parte, eu peguei e falei, meu, Tô na rua, esse mundo de vagabundo, as pessoas olhavam pra você, tudo sujo e... Ah, é vagabundo, eu não tenho o que fazer. Fica pichando o muro. Eu achava que grafite era pichação, desde aquela época já é pichação, é pichação. Porque o grafite, geralmente, não é bem visto pela sociedade. Olha, eu penso que o preconceito, ele tá naquele que olha, né? O grafite hoje é considerado arte urbana. Quando eu comecei a pintar, se eu nunca tinha visto um grafite ao vivo, imagina os policiais, imagina as pessoas, as autoridades que viam, meu, o que esse cara tá fazendo? Tá pichando o muro? Dentro dessa humanidade, é pra todos. Eu vejo o grafite como uma arte democrática, uma forma de linguagem em que o cidadão comum se vê. Aí começou o outro desafio meu, né? Foi a outra briga de começar a querer, falar, meu, isso é arte. E o alemão, ele já tinha essa facilidade, ele nasceu com o dom da arte. A ideia do talento, a ideia do dom, ai, fulano tem o dom do desenho, né? As coisas não são assim, qualquer um pode desenhar, qualquer um pode produzir. Logicamente, a escola pode oferecer condições pra que ele possa aperfeiçoar. A gente, por pensar na linguagem que o alemão usa, ela é controversa, ela é rebelde, ela nasce de uma forma, como uma forma de rebeldia. E talvez ele tenha encontrado nessa linguagem a forma de dizer aquilo que ele pensa, a forma de se colocar poeticamente no mundo, porque todo artista é um poeta. O alemão, ele me procurou logo no começo da carreira dele. Ficou sabendo de mim, né? Ficou lá no meu ateliê, me procurou, perguntou se eu dava mais aula pra ele, porque o meu estilo de pintura é completamente diferente da dele. Ele gosta de pintar surrealismo. Até que ele admira muito o Salvador Dalí, né? Uma das grandes referências minhas, eu vi no ateliê do Marobo, o livro de Salvador Dalí, e eu falei, nossa, eu quero pintar isso, cara, o que é isso? Então ele queria aprender uma técnica diferente, que a pintura dele era mais chapada, não tinha luz, não tinha sombra, não tinha perspectiva. Então ele fez dois anos de aulas comigo lá, pintando em tela, com pincel, com tinta óleo, né? Aí eu comecei a fazer aula com o Marobo também, ele começou a me dar, eu falei, meu, vai, vai contigo, não sei o que, eu começo a fazer uma coisa, mas pedir permissão. Aí foi na construção também, de começar a fazer as coisas certas, nos lugares certos, né? Eu já dei bastante conselho pra ele, você quer aparecer, você quer fazer nome, pinta as coisas que realmente ajudam ao público. Eu sabia que ali era um diamante fruto, que poderia ser polido e dar aquele boom, assim, sabe? Na época, ele tinha potencial pra ser um bom pintor, um bom artista plástico. Eu acho que a arte é a capacidade de você sentir alguma coisa e ter uma ideia e passar aquilo, de alguma forma, a despertar, assim, uma tensão, né? Até uma mudança de comportamento das pessoas que estão apreciando aquilo ali, certo? Você vê arte em tudo, em tudo que você faz. Lilão sempre falou isso. Existe desenho em tudo. Tudo tem desenho. Só basta você enxergar. Desde criança, acho que a arte já nata, já nasce, já vem de graça. A oportunidade que eu tive foi de um professor. A oportunidade que ele me deu a olhar de um jeito diferente. Quando todo mundo me criticava, ah, esse menino não quer nada com nada, ele me deu o pincel e falou, meu, você é artista. Acho que é isso que muitos alunos precisam ouvir. Meu, você é bom em tal coisa. Se não é bom em matemática, é bom em portuguesa, em alguma coisa ele vai conseguir encaixar. Acho que é isso que falta muito hoje. Eu fico até orguloso de ver o alemão crescendo do jeito que ele está crescendo, né? Porque hoje ele já fez o trabalho dele em mais de 85 cidades da região aqui, né? Já foi fora do Brasil também, no Museu do Louvre, né? Em Paris. É um orgulho pra mim. Fico satisfeito de ver como uma pessoa progrediu, né? Prosperou na pintura. Acho que ele está no caminho. Ele ainda quer vê-lo numa Bienal. Nossa, muito orgulho, né? E principalmente se ele tiver um dom pra alguma coisa, se o pai e a mãe, principalmente o pai, né? Se o pai descobrir que ele tem um dom pra tal coisa, tem que deixar ele seguir aquilo que... Você vê que aquilo que ele quer é aquilo, né? Não adianta você ficar pondo na cabeça dele, né? Ah, não! Vai negar a mão disso, não vai atrás disso aí, não. Vai fazer não sei o quê, né? Porque tem muitos pais que é assim, né? E eu acho que isso foi importante na construção da arte que eu sou hoje. A arte, eu acho que ela serve pra provocar, pra instigar, pra dizer, documentar, comunicar, né? Mas eu acho que acima de tudo, pra gente se reconhecer o nome. A arte, eu acho que acima de tudo, pra gente se reconhecer o nome.